E pra você, quem foi o grande nome do evento? Cade Rotolo. Cade Rotolo. Cade Rotolo. Acho que foi unanimidade, né? É, unanimidade. Todas as lutas pra finalização, né? Surpreendeu o Mika. Os dois, pra mim, é a nova geração, assim, que vai sacudir. Ele, Diogo, Cade, Thay. O próprio Mika mesmo, né? O próprio, não. Mika, Cade, Thay, Diogo, são assim, Nicolas também. Nuregali também. Pouco tempo de Nogui já arrebentou, né? Quatro meses, cinco meses de Nogui já... Mas Cade Rotolo, pra mim, foi o grande destaque desse evento. É, uma coisa interessante aqui é o seguinte. A gente que é brasileiro, tava muito acostumado a ver os brasileiros, pau, lá no topo, né? E essa edição agora, apesar de o Brasil ter tido mais medalhas no geral, o dobro, inclusive, mas a gente não teve mais ouros. Sim, sim, sim. Mais primeiros lugares, né? Eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Aconteceu, sim. É isso? Isso se dá o fato, vou perguntar pra você, mas eu tô me adiantando que a minha opinião é o fato, realmente, das pessoas no Brasil não treinarem tanto sem kimono. Sim. Eu acho que a cultura do wrestling nos Estados Unidos favoreceu as pessoas treinarem sem kimono. Sim. Qual a tua visão disso daqui a um longo prazo, um médio prazo? Isso vai se manter? Isso tem condições de mudar? O que você acha? Olha, eu vou te falar. Eu tive essa discussão hoje com os amigos, né? Mas se a gente rever todos os campeões, tirando o Gordon e o Giancarlo Bodoni, todos vieram do kimono. Mas o que acontece nos Estados Unidos? Os atletas brasileiros se prepararam quanto tempo pra DCC? Temos Craig Jones, temos a Unwave, temos a DT, que eles só treinam isso. A vida inteira. É, não, eles treinam isso todo dia, a regra da DCC. Sim, sim, sim. Regra do EBI. Então, meu, vai ter um campeonato da DCC. Eles estão há dois anos se preparando pro evento. Aham, aham. Né, enquanto os brasileiros, a gente faz muito campeonato com kimono, também que é muito importante, entendeu? Pra visibilidade do atleta, tudo. Mas, assim, eu, na minha opinião, é o tempo de treinamento que cada um tem, né? Específico pra aquele campeonato, assim. É, e inclusive eu tava conversando isso com o Melky, né? Aham. E o Melky falou, poxa, se você levar em consideração que os meninos aqui, eles passam metade do tempo treinando de kimono e metade sem kimono, eles não treinam só sem kimono o ano inteiro. Não, não treinam sem kimono. Se eu colocar esse menino pra treinar um ano inteiro só sem kimono, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O Nicholas é um exemplo, né? Pô, chegou nas cabeças aqui e treinou quanto tempo sem kimono, né? Exatamente. Cinco e seis meses, né? Cinco e seis meses. É, o próprio Kainan também, enfim, todos os outros brasileiros com peto de kimono. Sim. Ah, é, o próprio Cade, o Thay, né? Eles, o Cade, ou foi o Thay que fez a final comigo, tá, né? No Mundial. Sim. Treinando de kimono, mas, assim, tá muito tempo treinando de kimono também. Muito. Muito. Tchau. 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 Tchau.